DJ W tá pega! É bem verdade que a mentira deles por vezes engana vários Que tem o coração pureza, campada de mente vazia, DNA de vigários Não jogam as cartas na mesa, retobre a atenção em caso de bajulação O tal do tamo junto hoje é sinal de perigo, amigo fake é mato abrutando de montão Por isso o sistemático eu sigo Já vi o homem invejar o próprio irmão, já vi troca de alianças por ambição Um resumo do que vive, vive nesse mundão, e pra chegar até aqui com o pé no chão Já vi o homem invejar o próprio irmão, já vi troca de alianças por ambição Um resumo do que vive, vive nesse mundão, e pra chegar até aqui foi pé É o W então chama, reuni os amigos, já vi a tristeza de lado virar um sorriso Aroma de sucesso nos tampo tamatona, eu to fazendo meu carvão pra ter churrasco em goma São várias fitas se ligar na vida, se não deu certo cabeça erguida Com nosso som vários se identifica, ou nós é zica mano, ou nós é zica Joelho no chão, gratidão a Jesus Cristo que nos salvou, o tempo passou, nada mudou Matéria de rima, nós é professor, Lonro, Dofinho, Kimi e DJ W Esse som aqui será eternizado Deixa os moleque cantar, respeito e família em primeiro lugar Chegou nossa vez, pode comemorar, dá meu robozão que eu vou acelerar Deixa os moleque cantar, respeito e família em primeiro lugar Chegou nossa vez, pode comemorar, dá meu robozão que eu vou acelerar É que eu cheguei na assistência, com muita potência e inteligência A nossa vida é exuberante, esse canta muito viajar no flow Você tem brilho, eu sou brilhante, com a mente firmada eu vim na retomada Nunca parei de semear, sou fã que eu tentativo e tenho muita confiança Na minha voz e no meu swan, que cola comigo e nunca abandona Deus nunca vai me abandonar, lírico, suplico, exercer o exercício Além do ofício de cantar, e o Z calcado quer andar do lado A gente tem que vigiar, jamais vou deixar de me usar com a escada Sou abençoado e moro de frente pro mar Não gostou? Liga pra Deus e reclama Pode ir pra... DJ W tá... É verdade que a mentira deles por vezes engana vários Que tem o coração pureza, acampada de mente vazia, DNA de vigários Não jogam as cartas na mesa, retobre a tensão em vaso de bajulação O tal do tamo junto hoje é sinal de perigo Amigo fake é matar, brotando de montão Por isso o sistemático eu sigo Amigo fake é matar, brotando de montão